Música Então pessoal, bora prosseguir aqui na Mystic Forest que é o quinto mundo da versão Plus e aqui o bicho pega no próximo é sempre assim, o negócio vai ficar ruim e tal mas realmente o negócio fica ruim o tempo aqui e no próximo mundo especialmente vão ferrar com a gente, vamos dizer assim psicologicamente ou com o coração da gente também então, bora prosseguir aqui e tentar se concentrar ao máximo se lascar aí, por favor e agora a gente pega o Minimário vamos prosseguir vem aqui Minimário bora descer ele aqui no vermelho e bora sim, bora 103 segundos maravilhoso por enquanto vai ser essa tranquilidade por enquanto aí ó 19 mil estão vendo agora que o intervalo com sossego é pior nossa enfim o cabuete sempre entrega a Maria Donkey Kong agora a segunda fase aqui é o inferno se não me engano a gente tem que chegar com 100 segundos aqui não 120 segundos bora logo se eu não se eu ver que eu não vou conseguir 120 segundos e olha lá era pra ter apertado ali o botão eu sou burro não enfim era basicamente aquilo ali bora lá Minimário bora lá Minimário bora 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 por 4 segundos de diferença se abaixasse dos 120 segundos eu não conseguiria a perfeição aqui excelente amarelo é ruim vermelho é bom ótimo bora dá pra compensar né a merda que foi aquilo ali as bombas retornam aqui nesse mundo também vale ressaltar não a merda né bora o negócio tá complicado né a gente tenta fazer o correto e do nada a gente desliza e faz essas coisas ridículas então caramba o negócio tá ruim né o cérebro hoje já já vou ter que me enterrar dentro de um freezer porque eu não tô prestando mais talvez eu tenha que ir pra algum lugar no qual eu presto porque só tô fazendo merda pra ir de merda vamos fazer correto aqui porque isso aqui é óbvio o que a gente tem que fazer do amor de Deus né pelo amor de Deus né Corre para lá, quase que eu explodi, deixa eu pensar o que tem que fazer agora, ir para o lado de lá, exatamente, quase o mini Mario, meu deus, empurra ele para esse lado, é incrível, bora, ai rapaz, o mini Mario vai cair ali, se eu não pegar a bomba corretamente, eu acho que eu perdi a perfeição, porque eu enrolei pé, 89 segundos aqui, eu acho que é, eu vou me lascar, né, obviamente, caramba, o jogo foi misericordioso na terceira fase, enfim, azul é ruim, eu não me importo quem é bom, nossa, cabuete, uma vida para tudo de ruim que eu fiz na última fase, bom, aqui o critério são 100 segundos, se não me engano, e essas balas aqui, é um negócio complicado, vem aqui, essa aqui, oh! atira aí por favor, meu deus do céu, bora, quase que pegou ele, espera as próximas a onda de balas, ah, por 6 segundos, uff, eu acredito que conseguimos, ali a meta é mil, não, 19.500, por pouco, hein, por pouco, por 800 pontos a gente conseguiu, a amarela é ruim, nossa, os doizinhos que ele faz assim, não preciso mais discutir a respeito disso, ok, ok, quinta fase, bora lá no minimário, o que é isso? Por que eu caí? Enfim... meu deus, eu só quero ir para o carpado, é complicado fazer isso? Vem, pega um presente agora, não, bora logo, 103 segundos, eu não me lembro qual era o critério daqui, 1.900, não, 19.000, por pouco de novo, por pouco, azul é ruim, vermelho é bom, só tá nessa dinâmica agora? Ok, eu não preciso fazer nada, né, obrigado, eu sempre estou nessa meta, nessa faixa de vidas, né, incrível, última fase, antes do Donkey Kong, que lá eu vou falar para vocês quando chegar lá, acho que eu deveria ter ido antes, enfim, entendemos já o que tem que fazer aqui agora, vamos embora, não, putz, esses, esses inimigos que ficam por cima dos botões, ah, você não vai chegar no botão não, querido, para cá, para ele spawnar para o outro lado, e a gente tem que fazer ele ativar, ah, já foi, E aí Oh Bora Dá tempo, dá tempo, dá tempo 89 segundos, será que deu agora? Eu não me lembro também do critério dessa fase Acho que dá, é, dá Nossa Encostado de novo E agora o Donkey Kong Vermelho é ruim Obrigado por sempre avisar Donkey Kong Olha, esse Donkey Kong Ou você se lasca muito Ou você se dá muito bem Ele aqui tem um macete que ele sempre joga bomba Para o lado direito Ah, já comecei errado ali Uh Falta pouco Não Oh Como é esse ali não? Porque, pelo amor de Deus O negócio aqui, hoje está complicado, hein? Hoje está complicado Algo bem simples que dá para fazer É Eu complicado Ah 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 Vai calar Ah 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 Morre Deu trabalho em você, hein, querido? Nossa, não treinar mais, hein? O negócio tá complicado. Foi bom? Nossa, maravilhoso. Quer dizer, é... Errando e tentando de novo. E agora vamos para o último mundo. Que seja o que Deus quiser aqui, porque... Meu Deus do céu.